Música Essas queimadas têm nos preocupado muito e aproveitado esse dia de hoje é dar aí o nosso primeiro passo para nós elaborarmos projetos para ver se a gente consegue de verdade colocar isso aqui como um parque municipal de Manhoaçu fomentando o turismo, melhorando a situação do meio ambiente e outras coisas a mais Então esse primeiro passo hoje, aproveitando o dia da árvore porque nós temos que a partir de hoje, todos os dias falar que é o dia da árvore não é só hoje, dia 21 de setembro o dia da árvore é todo dia, o dia da água é todo dia, o dia do meio ambiente é todo dia começar a conscientizar aí essas escolas, essa criançada a proteger o meio ambiente porque esse fogo que pegou aqui, ele não pegou sozinho, alguém colocou então nós precisamos de começar a lutar por isso e se a gente conseguir realmente elaborar esse projeto e fazer realmente disso aqui um parque municipal é um grande ganho para a nossa cidade para que realmente as pessoas comecem a olhar um pouquinho mais com relação aos problemas ambientais que estão sofrendo atualmente no nosso meio e a nível nacional e mundial não sabe dos problemas que atravessamos, então realmente o motivo é realmente provocar a discussão e as ações que nós possamos, que nós poderemos fazer para que nós possamos realmente preservar não somente de uma maneira geral, mas também para que possamos também realmente dar uma intenção maior a essa RPPM, esse parque, talvez transformá-lo em um parque para que nós possamos realmente estar cuidando disso e que a população possa sofrer desse espaço tão próximo da cidade que nós temos Bem, é uma alegria enorme, né? A gente, é... Esse dia é muito importante para a Manhã Sul e para todos nós Já esperávamos por essa oportunidade há muito tempo Então, é preciso que haja uma conscientização da população nesse sentido E esse é o nosso sonho É, é bom a gente refletir que sem a árvore não há vida Então, é por isso que o Dia Internacional da Árvore é tão importante para todos nós E a gente tem que analisar muito bem isso aí, com bastante carinho A primeira... A primeira...